Oi gente, estamos de volta com mais um Sem Filtro e como prometido, a Aline, psicóloga, voltou para falar com a gente e hoje é sobre ansiedade. Então, vocês sabem que há dois episódios atrás, eu trouxe, a gente trouxe o namorado de Manu, ele tem ansiedade e TDAH. Isso, TDAH. O que é isso? O que é ansiedade? Para o começo de conversa. Bom, a ansiedade nada mais é do que uma preocupação muito além da normalidade. Como assim? Existe a ansiedade patológica e a ansiedade normal. A ansiedade normal é quando a gente, eu tenho um encontro, eu fui convidada para vir aqui e eu fiquei me preparando. Então, gera aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. O patológico é quando isso sai do meu controle, né? Quando eu não consigo somente ter o friozinho na barriga, né? É pensar em uma determinada situação e isso me gerar outros sintomas como tremor, né? É, batimento cardíaco mais forte, eu sinto uma sensação de calor, às vezes suor nas mãos, nos pés, né? Então, é uma sensação de que eu vou morrer, né? Isso é patológico, né? Mas, claro, numa situação assim bem mais grave. Então, a gente começa, tem que observar esses sintomas. Então, eu vou, né? Eu venho aqui, eu fui convidada para vir no programa, então eu tenho uma ansiedade, né? Me preparar, isso é gostoso. Só que quando isso foge do meu controle, aí eu já preciso prestar mais atenção e buscar ajuda. Você se sente ansiosa? Eu tive muita ansiedade, até ia falar sobre que quando eu tive uma crise de ansiedade, que eu até falei nos programas anteriores, eu não consegui me alimentar direito. Porque tudo que eu ingeria, voltava. Sim. Eu sentia uma dor muito forte no estômago, queimava. E eu acabei desenvolvendo esofagite por causa disso, por causa da minha ansiedade. É comum, muito comum. O nosso sistema digestivo, né? Ele responde muito aos sintomas de ansiedade. Então, é aquele negócio, ou o estômago fecha, ou o estômago abre. É o meu fecha. O meu fecha também. E aí, assim, o nosso corpo responde, principalmente na ansiedade. Então, quando nós estamos muito acelerados, o nosso corpo, de alguma maneira, vai responder. Então, seja por suor, seja por essa sensação de taquicardia, o estômago, ele... As pessoas se queixam muito de gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa nada mais é do que a ansiedade. Então, o formigamento, né? Ele, diante de uma situação que eu não consigo exercer o meu autocontrole, é muito comum também. A gente sentir esse tremor no corpo, a voz, né? É, necessariamente, a pessoa que tem ansiedade patológica, ela precisa ter tido crises de ansiedade? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas ela só tem... Ela tem ansiedade, mas ela nunca teve crise. É, não necess... A crise, ela não é um fator pré-diagnóstico, né? Porque, normalmente, a crise, ela vem diante de uma situação realmente, assim, totalmente fora do controle. O que é a crise de ansiedade? O que a pessoa sente numa crise mesmo de ter que... Muita gente vai para o hospital, né? Acha que está infartando, morrendo. O que é essa crise? Na verdade, é... Eu costumo dizer que um pouco é falta de conhecimento, né? Porque fala-se muito de ansiedade, mas não se fala dos sintomas. Então, o próprio medo de sentir alguma coisa, né? Já faz com que eu desenvolva sintomas e aí eu tenho uma crise de ansiedade. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa e eu não estava muito feliz. Eu não exercia a minha profissão. E, num determinado dia, eu passei o ponto e eu cheguei em casa, assim, que eu não conseguia respirar. Eu estava sentindo o meu tórax muito dolorido e comecei a pensar, né? A trazer na minha memória o que poderia estar desencadeando aquilo. E aí foi quando eu comecei a pensar em toda a minha trajetória, né? Foi ficando, né? Eu fui guardando tudo aquilo. Eu fui guardando que eu não estava mais satisfeita. Eu fui guardando que eu não estava feliz. Eu fui guardando que eu não... Talvez eu não conseguiria crescer da forma como eu queria. Só que aquilo, eu estava pagando a minha pós-graduação. Eu tinha feito compromissos. Eu tinha um salário que era razoável. Era bem legal. Uma empresa muito correta. E aí? As pessoas... Ai, não sai! Mas você está bem no lado. Então a gente fica com aqui. Você vai se arrepender. Exatamente. E foi aonde eu preciso tomar uma decisão. E frente a essa decisão, né? Vem tudo aquilo que eu estava guardando. Então é onde foi que desenvolveu a minha crise. Mas aí eu fui, eu busquei ajuda também. Fui trabalhar esse momento porque eu precisava tomar uma decisão. É para saber o que é também. Exatamente. A nossa vida é feita de riscos também. E de ciclos também. Exatamente. Entender que o meu ciclo ali já tinha fechado foi difícil. Então eu desenvolvi a crise de ansiedade. E eu acho que pior, né? O que vem depois desse ciclo? Exatamente. O que eu vou fazer? Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu estava estagiando numa emissora que eu sempre quis. É que não é aqui. Desculpa, chefe. Mas foi muito importante na minha vida. E aí eu falei assim, eu vou sair da faculdade, meu estágio vai acabar. Eu vou ficar desempregada. Falei para mim, joguei para o universo, falei, estou desempregada, não vou conseguir trabalhar na área. E aí, falei, começou. Esses pensamentos, pensamentos e deu tudo certo. Larissa, os pensamentos, né? Esses são pensamentos ansiosos que a gente fala. Será? Será que vai dar certo? E se eu sair daqui da empresa, o que vai acontecer comigo? Não sei, eu preciso arriscar. Só que isso é um processo. Então, dentro do eu quero, né? E como vai ser, eu preciso trabalhar esse meu autoconhecimento, né? Resgatar tudo aquilo que eu venho vivenciando, para que eu possa tomar uma decisão mais assertiva. Não que vai ser a decisão que vai ser, né? Mas que possa, sim, te tirar da zona de conforto, né? A gente vive na zona de conforto, então sair da zona de conforto traz ansiedade. Traz. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, para falar sobre ansiedade. E uma das perguntas me chamou a atenção. Que foi uma pessoa falando, ah, e o que fazer quando eu troco de... Eu não vou lembrar exatamente como foi a pergunta, mas ele trocou de emprego, ele subiu de cargo, e ele estava ansioso se ele ia dar conta daquilo. E por que isso chamou a minha atenção? Porque aconteceu isso comigo. Eu estava no jornalismo, que eu conheci a Aline como fonte do jornalismo, eu marcava a pauta dela no jornalismo. E aí, ah, vamos para coordenar o Tela 2. Eu falei, vamos. Será que eu sou capaz? Eu falei, vamos. E eu pensei. E fiquei assim, ó, vamos. E fui. Com medo, foi com medo. Assim, tive um suporte, mas ao longo do caminho, no vamos não foi tão vamos. No longo do caminho eu falei, mas estou fazendo certo. Eu não tinha essa referência, né? Era um negócio novo para mim. Isso me chamou muita atenção. E o que fazer nesse caso? Respondendo a pergunta. É, nesse caso, é justamente, eu preciso me conhecer, eu falo muito do autoconhecimento, porque às vezes a gente precisa tomar novos rumos, e a gente fica muito em cima desse será, né? A ansiedade, a gente brinca, fala que são pensamentos futuros, né? Do que vai acontecer. Só que se a gente não tentar, de alguma maneira, arriscar, né? Porque pode dar errado. Só que você precisa entender por que que deu errado. E às vezes a gente tem esse medo, né? E o medo é aquele que me... Paralisa. Exatamente. Então, é um mecanismo de defesa, extremamente importante, mas eu preciso entender até que ponto esse medo me deixa ansioso, até que ponto esse medo atrapalha, né? Eu tomar as minhas decisões. Então, não é só, ah, vai lá e faz, né? Arrisca, porque deu certo para você, né, Larissa? Sim. Para ele, pode dar certo também, mas ele precisa realmente entender a trajetória dele. O que ele está vivendo, né? Isso. A Manu, como vocês sabem, ela namora o Kleber. Desculpa, Kleber. E ela convive com uma pessoa que tem ansiedade e TDAH. TDAH. Como que é conviver com o Kleber? Difícil. Ai, Kleber. Não é fácil. Kleber. Porque eu sou uma pessoa... Ele é assim, ele é muito... Ele quer fazer alguma coisa, mas se ele não fizer aquilo que ele tem que fazer, ele começa a ter... Meu Deus, eu preciso fazer, mas eu não sei se eu quero fazer isso. Ah, mas tipo, ele é fotógrafo de casamento. Ah, eu tenho um casamento sábado. Segunda-feira ele já fala, nossa, sábado eu tenho um casamento, o que eu vou fazer no casamento? Você já faz isso há muitos anos. Calma. Respira. Vai de certo. Você está acostumada. Mas ele sofre antecipadamente. Gente, eu não sei. Eu não sofro por um evento. Tipo, ai, tem uma festa. Eu não fico ansiosa. Ai, eu tenho uma gravação. Tudo bem, no meu dia a dia, mas não fico ansiosa. Eu tenho... Mas do nada eu estou ali no meu computador. Ai, começa. Ai, estou ansiosa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, recebo uma mensagem. Ai, será que a notícia é ruim? Ai, começa. Ai, começa, começa, começa. Assim, não é um evento. Não vai acontecer nada. Eu não preciso entregar um projeto. Não é isso. É um negócio que vem do nada. Do nada. Quer ver a morte pra ele. Eu acho que pra qualquer pessoa ansiosa. Você fala assim, ai, eu preciso te falar um negócio. Não fala isso pra mim. Eu fui fazer isso com ele outro dia. Coitada, eu fiquei com dó. Falei, está ocupada? Ele não. Porque eu falei, eu preciso conversar com você. Tá, que dó. Só que era uma coisa, tipo, de trabalho. Porque agora eu sou chefe dele. Então, eu faço edição de... Eu trabalho com edição de imagens. Eu passo edição de imagens pra ele. Faço revisão. E eu precisava conversar com ele sobre o tratamento de imagem, né? Falei, eu preciso conversar com você. Ah, não. Ele me ligou umas quatro vezes. Eu falei, calma. É sobre trabalho. Não tem nada de mais. Pelo amor de Deus. Assim, com esse negócio de Covid e tal, tiveram algumas notícias ruins no meio tempo. Se os meus avós foram internados e tal. Eu tive uma amiga que eu já falei pra vocês, sofreu um acidente. Então, assim, qualquer coisa que alguém me manda, é, oi. Alguém da minha família, oi. E não manda mais, mas fala, ai, morreu. Ah, nem fala. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu pai do céu. Ai, ai, eu bati no microfone. Ai, eu fico assim. E aí, a minha tia, tia, você sabe que você faz isso. A minha tia me diz assim, oi, lá. E não some. Isso. Nossa. Ai, eu fico, oi, tia, tia, oi, tia, oi, tô aqui, eu tô aqui, fala comigo. Eu fico desse jeito. Você quer ter... É um sintoma de ansiedade. É um sintoma de ansiedade e é, né, é uma luzinha do alerta que acende, né, no nosso cérebro. Então, quando a gente vive, né, algumas situações traumáticas, né, às vezes uma sequência de notícias ruins, o que acontece? Nós ficamos em constante alerta, né? Então, gente, quando forem mandar mensagem, escrevam. Tudo. Ai, escrevam. Por favor. Porque mata gente de ansiedade. Mas não é, isso é muito sério, porque desenvolve vários gatilhos, né? Então, ansiedade é algo muito sério. Então, se você tem algo a dizer, né, a gente não sabe o que o outro está passando. Então, você recebe uma notícia, de repente, da sua amiga que sofreu um acidente. Então, você vai ficar em alerta, porque você fica preocupada, você quer saber notícias. Tem toda a questão da Covid, né? Ainda mais só uma pessoa próxima a essa pessoa que sofreu um acidente, né? É, a própria Karina. Quando a Karina sofreu um acidente, eu tava com ela. E aí, eu vi todo o acidente, eu socorri, eu achei que ela tinha morrido, enfim, foi um... E ela ficou muito tempo internada. Então, toda vez que ela me dá uma mensagem, ou ela ia entrar numa cirurgia, ou ela falou assim, amiga, eu tô indo pra cirurgia, a hora que eu voltar, a gente conversa. E aí, quando ela voltava, ela me dá uma mensagem, meu coração me disparava. Ai, meu Deus, será que deu certo? Será que não deu? Então, isso é gatilho demais pra mim. Até hoje, quando ela me manda mensagem, não friozinho na barriga. Ai, amiga, desculpa, mas dá. Me dá um friozinho na barriga. E racional, porque eu sei que ela tá ótima. É, e assim, ela não faz... E não é nem a intenção, né? Porque é que quem não sofre de ansiedade, não consegue entender a dimensão que essas informações causam dentro do nosso cérebro, né? Então, fica, a gente, dentro daquele, ah, será, a gente já fica criando várias situações. No meu caso, assim, como eu ainda moro com os meus pais, né? Então, a gente, muito difícil de conversar, rede social, WhatsApp, muito difícil. Quando manda uma mensagem. Conversa em casa. E aí, sempre quando o meu pai, ou a minha mãe liga pra mim, o telefone toca, fala mãe, fala, ai, meu Deus, ai, não quero... E porque todas as vezes que ela me liga, é uma notícia ruim. E aí, sábado, ela me ligou. Sábado de manhã, ela me ligou. Eu falei, eu não quero atender. Eu falei, eu não vou atender porque eu tava com um tio no hospital. Eu falei, ah, já até sei o que é, não quero atender. E era isso? Eu falei, mas eu tinha que atender. Agora eu fico aquela hora que fica curiosa. E eu tinha que atender. E é sempre a mesma notícia. Era isso? Ai, não. É sempre a mesma notícia. Então, toda vez que minha mãe me liga, eu já fico, não, quem que é dessa vez? Eu não quero atender. Eu já mando mensagem. Mãe, fala por aqui, pelo amor de Deus, porque eu não quero falar com você no telefone. É porque a gente já começa a fazer algumas associações. Isso. Então, como é a sua mãe, você já sabe como ela se comporta perante algumas situações. Então, você já fica, né? Ela te ligou. Você já fica em alerta. A hora que ela me liga, eu já... Então, o negócio do coração começa a acelerar. Você fala, meu Deus do céu. Eu não quero. Existem tipos de ansiedade e existem doenças, digamos assim, associadas, né? Tipo, pânico. Como que funciona isso? É como na depressão, né? Na depressão existem vários outros transtornos associados. A ansiedade também está dentro da depressão. Então, dentro da ansiedade pode ter o transtorno de pânico, né? Porque quando você tem constantes crises de ansiedade, dependendo dessas crises, né? A gente já pode falar que é um transtorno de pânico. Tem o estresse pós-traumático, né? Então, mas acho que esses são os principais que a gente deve ficar mais alerta, né? Porque cada indivíduo é único, né? E ele vai desenvolver, né? De acordo com as suas vivências também, né? Então, pode ser desde uma ansiedade que a gente fala que é, né? Assim, que é mais fácil de tratar, desde... Porque engloba também a questão de você ser inseguro, né? Então, como você lida ali com aquelas... Com aquela situação também pode te gerar um gatilho pra... Como que as pessoas devem se portar nas redes sociais, né? Deixar de seguir? Como que... Qual a dica, né? Pra quem sente ansioso nas redes sociais? É, tudo... Tudo aquilo que não te faz bem, né? Você deve se afastar. Seja rede social, seja, né? Alguém... Um relacionamento. Um relacionamento. Então, tudo aquilo que não te faz bem, a gente se afasta. A rede social hoje, principalmente, tem muita fake news, né? Então, você nunca sabe, né? Por exemplo, é... Nas redes sociais a gente vê pessoas famosas, né? E tem aquelas que a gente se identifica, que a gente é fã, que a gente gosta. E aí, vamos supor, tem um artista que ele tá internado e o pessoal gosta muito dele. E as mídias, às vezes, colocam títulos que... Desesperador. Você fala, ai, pronto, morreu. E bombardeiam, né? De informações. É. Eu falo que o ideal é você sempre procurar fontes seguras. Sempre. Né? Você acompanhar sempre um determinado tipo de jornal, né? Uma fonte... A mesma fonte de notícias, né? Pra que você não fique saturado, né? E também, diminuir... Ajuda, contribui pra que a sua ansiedade, ela diminua. É. Quando a ansiedade começa a ser preocupante, assim, que você deve procurar ajuda, qual que é esse momento? É. Sempre quando você percebe que você já não tem mais controle daquela situação. Né? Porque, ah, isso aqui eu resolvo, eu vou resolvendo... Eu brinco que eu falo assim, né? Que muitas vezes o paciente chega no consultório, é que ele jogou muita coisa debaixo do tapete. Né? Porque, às vezes, tem coisas que ele conseguiu resolver e tudo mais. Mas não é que todo mundo que tem ansiedade precisa de um psicólogo. Mas é importante buscar uma avaliação. Por quê? Isso pode chegar uma hora que realmente pode ficar algo insustentável, né? Então, quanto mais a gente guarda, ou quanto mais a gente tenta resolver alguma coisa sozinho, que a gente percebe que não ficou legal aquilo, a gente precisa, assim, de uma orientação. E quando, geralmente, assim, a gente convive com uma pessoa que tem ansiedade, e aí essa pessoa tem uma crise de ansiedade, o que a gente consegue fazer? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu já vi que tem vários exercícios, né? Que dá pra fazer pra pessoa se acalmar. Mas, geralmente, a pessoa não quer nem chegar perto de você, né? Olha, tem uma dica que é muito legal. Bom, primeiro, né? A gente... Nós precisamos entender qual é o diagnóstico daquela pessoa. Ir nas consultas, né? Por exemplo, se faz consulta, se tem acompanhamento psiquiátrico, é importante você ir junto em algumas consultas pra você saber da evolução, né? Entender dos medicamentos que, né, essa pessoa está tomando. E uma coisa que eu falo que é muito legal, porque só a pessoa que tem a crise sabe o que ela sente. A dica é pedir pra pessoa fazer um manualzinho. Ela escrever que, no momento da crise, o que ela quer que a pessoa que esteja acompanhando ela faça. Então, é uma dica bem legal. E ajuda. Nossa, é muito inteligente isso. Muito. Eu acho que muita gente também ficou com dúvidas sobre o TDAH. TDAH. O que que é? Existem variações? Como lidar? O que que é? Quais sintomas? O TDAH... Eu falo que está muito em alta, né? Sempre teve. Mas agora que o Fiuk tem, gente... Todo mundo tem. Olha, eu fiz... Eu trabalhei numa escola especializada em TDAH e outros transtornos de aprendizagem aqui em Rio Preto. E foi muito enriquecedor. Por quê? A gente... É natural, né? A gente lê sintomas de alguns transtornos e a gente fala, nossa, eu tenho isso. Foi o que muita gente pensou. Muita gente pensou isso. É, mas, gente, se a gente pensar, né, em qualquer transtorno, seja o TDAH, ansiedade, depressão, a gente precisa tentar investigar quais são esses sintomas, né, pra gente também não ficar alimentando isso, porque aí, né, o TDAH, ele é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E dentro disso também tem o TDAH, que é só o transtorno de atenção. Então, tem um conjunto de fatores, né, de sintomas. Então, é necessário uma avaliação neurológica e psiquiátrica e acompanhamentos, né, no caso do adulto, com o psicólogo. Histórico de mau rendimento na escola, né, às vezes dificuldade com alguma matéria específica. Olhar, tentar fazer esse resgate de memória desde a infância. Não só no ambiente escolar, mas, por exemplo, quando você não para muito em nenhum trabalho, quando você não tá muito satisfeito com, né, quase tudo. Você não consegue se encontrar, de repente, numa profissão. Tudo que você faz, você desiste com muita facilidade. Então, esses são alguns fatores a investigar, não que é TDAH, né, mas é importante. Eu falo que esses são os principais, porque eu atendo muito universitário. Então, tem universitário que chega e tá sete anos num curso. Meu Deus. E ele não consegue entender por que que não vai. Então, ele tem problemas com o professor, ele tem problemas, né, com as disciplinas, ele não consegue entregar no prazo, né, ele tá sempre atrasado com o horário, né, ele não consegue estabelecer uma rotina, a rotina também, gente, é. Acho que a psicóloga também tem, entendeu? Que peraí, calma aí, gente. Peraí. Às vezes, é difícil você conversar com uma pessoa também que tem o TDAH, porque eu, várias vezes, já sofro e já vou me acostumar, né? Porque, às vezes, eu tô conversando com ele, eu converso com uma coisa e falo assim, ah, vamos fazer não sei o que, ou, ah, você viu aquele filme que é assim, assim, assim? Eu olho pra ele, ele não tá nem precisando de atenção no que eu tô falando, ele tá viajando. Não, ele não tem foco, né? Porque o déficit de atenção não tem foco. Não. Você tá conversando com ele e tá pensando em outra coisa. Você tá precisando de atenção no que eu tô falando? Oi? Oi? Desista. Ela desiste, fala, não, deixa aqui. Depois eu volto nesse assunto. É importante a gente, quando a gente convive, né, com pessoas que têm o TDAH, é importante a gente entender quais são mesmo, né, todos os sintomas, conversar, né? Porque como essa pessoa, ela não tem foco, quem, né, consegue ter, né, não tem o TDAH, é muito difícil a convivência, porque você tem o foco, você é organizado, né? Normalmente, uma pessoa totalmente desorganizada. Eles têm dificuldade, né, em lidar com rotina, né, então, assim, é muito difícil estabelecer. E, às vezes, né, nós temos as nossas atividades e, às vezes, a pessoa não acompanha. Então, é isso, assim, e ela fica mal porque ela não consegue, né? Ela vê que tá todo mundo fazendo e ela não dá conta. E não é porque ela não quer, ela tem um transtorno. Ela tem uns limites. Não tem cura, né, mas tem tratamento e tem tratamento não só com medicamento, mas, né, tem excelentes profissionais que são especializados e, né, fazendo acompanhamento direitinho, traz resultados, assim, incríveis. É isso, gente. Então, se você se identificou com algum sintoma que a gente falou aqui, não deixe de procurar ajuda. Aileen, já te agradeço por esses dois episódios de depressão e ansiedade. É sempre muito importante falar sobre isso. Muito obrigada. Provavelmente, ela vai aparecer por aqui mais vezes, porque temos mais dúvidas. Manu, até o próximo. Até o próximo. Com a Manu, não dá muito tchau, não, pra ela. A gente é contaberecendo. Eu falo, eu tô falando, porque o negócio é comigo, eu não acredito. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Lembrando que esse episódio está todas as segundas, sem filtro, todas as segundas, 1h45 no SBT. E todos os sábados entra episódio novo Nutella 2. Então, procura a gente lá. Tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, gente. Até o próximo.